Alerta! Desperta! Queria chamar aqui para falar a professora Hermínia Maricato. Professora, arquiteta, urbanista. Bom, eu tenho muito pouco tempo, então, eu poderia falar muito do AI-5, porque eu estava fazendo o terceiro ano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, quando ele foi promulgado e nós tivemos um impacto. Eu sou de uma geração que sofreu o impacto do AI-5. Mas eu quero usar meu tempo para falar de esperança. A Frente Brasil Popular, há um ano e meio atrás, nos convidou para repensar o país. Através de repensar um projeto para o Brasil. E eu me engajei de forma entusiasmada, porque, de fato, se a gente olhar para as cidades no Brasil, a vida do povo está piorando desde 2009. Nós sofremos um ataque especulativo imobiliário que trouxe o aumento do preço dos aluguéis de forma bárbara e o aumento do preço das moradias. O tempo nos transportes da população trabalhadora aumentou. Nós temos uma condição bárbara no trânsito das nossas cidades. E nós assumimos um grupo de trabalho para repensar as cidades do Brasil. A nossa metodologia foi, vamos chamar estudiosos, profissionais e lideranças sociais para discutir um projeto para as cidades do Brasil. Muito resumidamente, eu queria dizer para vocês a surpresa que nós tivemos no curto percurso de um ano e meio. Nós, hoje, somos uma rede que estamos em 15 capitais brasileiras, mais de 25 universidades. Crescemos de uma forma absolutamente impressionante, reunindo também entidades profissionais, sindicais. E o que isso significa? Isso significa que há novos personagens na cena urbana brasileira. E 85% da população brasileira está nas cidades. Esses novos personagens estão ligados à luta centenária agora, que parece que está assumindo um outro patamar, antirracista. Uma luta dos jovens, muito permeada pela atividade de cultura e arte. Uma luta das mulheres, que essa é milenar, não é centenária. Uma luta para retomar aquilo que nós tivemos na década de 70 e que nos levou ao novo ciclo democrático, que é uma organização capilarizada nos bairros, nas igrejas, as periferias. As periferias das nossas cidades estão confrontando, estão absolutamente dominadas pelo crime organizado, pela ausência do Estado, e que é um espaço ocupado por igrejas conservadoras. Nós precisamos retomar a democracia capilarizada, que faz parte do cotidiano das massas. Agora, é tão surpreendente o que aconteceu com a nossa proposta, é tão surpreendente o crescimento dessa rede que quer repensar as cidades, que acredita que a gente não vai reconstruir a democracia brasileira sem passar por cada bairro desse país, que ontem nós recebemos um prêmio, ainda por cima, da APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes. Então, nós estamos fazendo o que nós gostamos de fazer, fazendo o que é preciso fazer, estamos crescendo muito e ainda fomos premiados. Muito obrigada. Obrigada, Hermínia. Ainda Cabe Sonhar Atenção Paulista de Críticos de Artes Atenção Paulista de Artes